Thaisa foi escolher os adereços para as fantasias dos filhos que vão participar do bailinho de carnaval da escola. E ela observa todos os detalhes. Um spray de cabelo, se ele não vai ser um material tóxico para as crianças, se não tem pedrinhas que podem se soltar e elas podem levar a boca, enfim, se não tem nada que possa machucá-las, a corda da máscara, se não vai de alguma forma machucá-las. Penas, plumas, paetês, glitter fazem parte de máscaras, tiaras. E o alerta é justamente porque esses objetos ficam próximos dos olhos, pele e nariz. Quando o material é muito pequenininho, a criança pode aspirar e ir para a via aérea e isso causar algum tipo de comprometimento respiratório. Além de observar bem a segurança com relação às pedras paetês, é preciso também ter atenção na hora de escolher a fantasia das crianças, principalmente se ela for cobrir boa parte do corpo. É preciso deixar a pele respirar, justamente para evitar alergias e outros desconfortos. Tenham cuidado de escolher produtos com mais segurança, menos reatogênicos, com produtos mais conhecidos e menos alergênicos, para que eventualmente essa festa não se torne um caos, um problema para os pais e principalmente para as crianças. Agora vamos às dicas de saúde para todos e que muita gente nem se atenta em meio à festa. Assim, com a aparência de limpeza, parece inofensivo, mas não se iluda se for um vaso de banheiro público, ainda mais se usado com frequência em épocas como o carnaval. Após entrar dentro da cabine do banheiro químico, faço a higienização do vaso sanitário, do assento sanitário. Por quê? Porque está propício a pegar várias doenças, como micoses, infecções vaginais, principalmente para as mulheres. Por isso, o ideal é levar de casa toalhas desinfectantes, iguais a essa que o doutor Alex está mostrando. É um lenço específico, é um lenço umedecido, de preferência um lenço desinfectante, para passar nessas regiões. Se tiver álcool 70, também use para limpar o vaso, mas aí tem que tomar cuidado com o papel que vai ser usado. O higiênico de banheiros públicos não são limpos, como se pensa. Quando ele está exposto, ele é um insumo não estéreo, não esterilizado, não é o certo, não esterilizado. Então, ele pode conter, sim, presença de bactérias. Então, não é o ideal utilizar. O ideal é trazer de casa seu próprio papel higiênico, ou até mesmo, o que eu acabei de falar, o lencinho umedecido. Torneiras também devem ser lavadas, e o sabonete só use o líquido, já que o embarra é paraíso de bactérias. A partir do momento que você lava, fica ali o sabão, no sabonete embarra. Então, você vai lá e passa ali no sabonete, você acaba aqui pegando bactérias por ali. Para sair do banheiro, use papel para pegar na maçaneta. E no final, passe álcool em gel nas mãos. Só depois disso, manuzie outros objetos.